Vamos ao dia da sorte, porque... Chegou a hora de conhecer o sortudo que levou notebook e galaxybook no dia da sorte. Josefa Maria da Silva L, moradora do Jardim Kika de São Paulo. Final do telefone 511. E hoje tivemos ainda 48 sortudos. Bateram na trave com quatro dezenas e vão dividir o prêmio de 5 mil reais. Ei, compre e concorra a você também. O próximo sortudo pode ser você. Baixe já o aplicativo, porque... É sorte, é a PECAP. Esse é nosso.